Feliz Dia das Mães! Obrigada, mamães, pelo seu trabalho. Eu também hoje como mãe, a nossa dedicação aos nossos filhos, como é importante e tudo o que nós fazemos. Pode ter certeza que tem frutos, surgirão frutos, às vezes a gente não vê na hora, mas Deus tem um trabalho, uma missão muito especial para cada um dos nossos filhos que tem a nossa função como base e eles estão aí continuando, caminhando, porque você se dedica a Ele a cada dia. Eu queria dizer para você, mamãe, a primeira mamãe que aparece na Bíblia, Eva, ela recebeu uma promessa maravilhosa. Justamente por ela ser mulher, ela seria a mãe daquele que seria o Messias, o salvador do mundo. E a partir de Eva, todas as mulheres do povo de Deus sonhavam em ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Até que Maria foi escolhida e ela se tornou a mãe de Jesus. Que privilégio para Maria ser mãe daquele que seria o salvador do mundo. E ela ensinou tudo para ele. Ensinou sobre Deus, ensinou sobre a obediência, sobre o respeito, sobre o amor ao próximo. E eu queria dizer para você, mamãe, você também é muito importante na formação dos seus filhos. Tenho certeza que você deixou uma marca profunda em cada um deles. E é por isso que nós queremos homenagear vocês, mamães tão especiais, que Deus possa continuar abençoando cada uma de vocês. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento por você. Querido bom Deus, obrigado Senhor por cada uma das mamães que estão assistindo a este vídeo. Cada mamãe que se dedica tanto aos seus filhos. Cada avó também que é mãe duas vezes. Bisavó, obrigado Senhor porque o Senhor colocou essas mulheres tão especiais na nossa vida. Eu peço Senhor que o Senhor derrame uma bênção poderosa na vida de cada uma delas. Continue cuidando delas e dando sabedoria para elas continuarem ensinando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, sobre o amor do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas mamães. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para vocês aqui da nossa família. E que Deus possa continuar abençoando ricamente você, mamãe, e a sua família também. Amém. Amém.